Andamos na picape Nissan Frontier e vamos apresentar agora algumas novidades desse veículo fabricado na Argentina. Opções de picape não faltam no mercado automobilístico brasileiro. São muitas. O consumidor encontra das pequenas, passando pelas médias e as grandes. Hoje o programa Bahia Motor está avaliando a Nissan Frontier XE. Motor biturbo com 190 cavalos de potência. Vamos dar uma olhadinha para ver como ela funciona? Realmente o brasileiro hoje tem muitas opções no segmento de picapes para poder escolher aquele que mais lhe agrada. Seja para trabalho, competições ou uso no dia a dia. Com tantas opções, ninguém pode facilitar para não perder espaço nesse difícil segmento que tem competidores como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200 e Volkswagen Amarok. E pensando em se fortalecer nessa batalha, a Nissan aumentou os investimentos na fábrica de Pacheco, na Argentina, de onde sai a sua Nissan Frontier. Nos últimos cinco anos, a montadora já investiu cerca de 750 milhões de dólares em ampliação e modernização da planta argentina. E isso tem grandes reflexos na picape Nissan Frontier. Até o último mês de julho, a Nissan Frontier já tinha atingido a marca de 8,2% nas vendas no Brasil. Sendo que até a metade do ano, a participação de mercado chegou a 10,1% no segmento de picapes médias no país. Isso mesmo, como não gostar da comodidade de um banco elétrico? E o do motorista na Nissan Frontier tem cinco ajustes elétricos. Você pode ajustar o seu banco para frente, para trás, inclinação, ângulo e altura do assento e lombar. O modelo também traz outros itens de conforto, que tornam agradável a dirigibilidade da picape, como piloto automático, bancos de couro, ar-condicionado Dual Zone e sistema multimídia com tela de 8 polegadas touchscreen. Internamente, destaque também para diversos porta-trecos, incluindo espaços para copos e garrafas. No banco traseiro, tem um apoio de braço dobrável com porta-copos embutido. A versão XE 4x4 vem equipada com motor de 2.3 litros biturbo diesel de 190 cavalos de potência e transmissão automática de 7 marchas.